. Nossa, sai. Entendeu? Cheguei. Sabe, sabe? E aí, o que que é aí? Deu câmera na cara? O que que é essa risadinha aí, mano? Nada mesmo. Passou uma brisa aqui, melhorei meu humor. Só isso, acontece. E eu soube também que saiu o resultado da loteria, hein? Ah, é? É mesmo? É, só isso. Onde? Verdade, eu tô aqui na internet. Fala aí, fala aí, deixa eu conferir aqui, eu tô aqui, ó. É, se você quiser. Jogou? Vai, mas não, manda, manda, desembruxa! Vamos! Vinte e dois. Vinte e dois... Tem aqui. Trinta e dois. Trinta e dois tem aqui também. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco? Ah, que da hora, não, calma, tá acontecendo alguma coisa, mano. Ninguém se mexe, vai. Sessenta e dois. Para! Também! Palma, mano, tô quase passando mal. Que isso? Calma, falta um. Não me fala que o último é... É o setenta e nove! Aaaaah! É o setenta e nove! Aaaaah! Aaaaah! Eu não acredito, mano! Eu não acredito! Aaaaah! Aaaaah! Fala sério! Ganhamos! O seu lado ficou rico! E eu também! E todo mundo! Êêêê! Ah! Ah! Que da hora! Desculpa, mano, que eu duvidei de você, cara! Ah, não é do seu feitiço. Me pedi desculpas. Mas, mano, tá da hora. Eu desculpo. O meu coração aqui é de margarina. De manteiga. Coração... Que agora vai ser do quê? Coraçãozinho de ricota! Ah! Tama um bico! Êêê! Êêêê! Que massagem deliciosa. Eu que agradeço. Mas, ó, se você quiser parar a qualquer momento, pode parar, tá bom? Eu? É... Imagina, não estou nem um pouco cansado, a não ser que você esteja cansado. Jamais. Ficaria aqui sentindo esse odor... peculiar que sai dos seus dedos o dia inteiro. Você precisa sentir um pouco o cheiro do seu. É uma mistura de gambá com cerejas selvagens. Pela cereja. E eu ficaria aqui a semana inteira, meu caro. Eu ficaria um mês inteiro. Eu ficaria um ano. Eu ficaria um ano bissexto. Eu ficaria um multiverso. Não é possível. Isso é muita falta de rotina. É? Quero ver aí. Qual dos dois gentis que pode ir lá na despensa pegar uma farinha pra eu começar uma pizza agora? Eu vou! É... Vai você primeiro. Eu insisto. Eu insisto que você vai abrir. Você. Quem é gentil, compre a ordem rapidinho, hein? Você é um gênio, bolognesa.